Passado Tenebroso O que significa uma grande cidade para você? Talvez pensem nos arranhar-céus, monumentos da criatividade humana, mas eu penso no povo, individual e coletivamente, sem nomes, sem rostos, sou deles também. Sigo minha rotina exatamente como eles, corro para o trabalho a tempo de tomar o último ônibus, sempre atrasado, fazendo coro com os retardatários. Entretanto, não obstante a semelhança da rotina, somos diferentes. Somos tão diferentes como impressões digitais. Já pensaram como as pessoas são diferentes? Eu penso. Para mim é uma espécie de jogo, uma adivinhação. Adivinhar o que ela está fazendo. Espera agradar ao chefe. E ali está o patrão. Não parece satisfeito. E esta linda coisinha, no limiar da vida, olhos repletos de sonhos, romance e música. Aqui não há sonhos, apenas lágrimas. E nem sequer lugar para lágrimas aqui. Apenas a vergonha do fracasso. Este é um otimista. Bem, pode se sonhar, não acham? Bem, o jogo terminou por hoje. Basta de suposições. Agora irei conhecer os fatos. É aqui que eu trabalho. Um lugar familiar, não é? Quartão general da execução da lei na cidade. Alô, Larry. Bom dia, Brown. Swanson? Não, não, não sou um policial. E também não sou um detetive, exatamente.